Chega mais Torcida Gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso com um recado muito importante para você, torcedor do Botafogo, que está na expectativa de centro de treinamento, da retirada da pista de atletismo ali do estádio Newton Santos. O prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, fez um pronunciamento nas redes sociais interessante. Eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos importantes aqui sobre a pista de atletismo, a retirada da pista e principalmente sobre o terreno para o centro de treinamento do Botafogo. A gente vai colocar algumas partes desse discurso aqui, vamos discutir, porque são pontos importantíssimos. E vamos falar do Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, não tem rodada do Brasileirão para o Botafogo nesse fim de semana, é Copa do Brasil, é isso e aquilo, é Eurocopa, Copa América, mas o Botafogo é um líder diferente esse ano. Ele é um líder cascudo, um líder que por mais que esteja menos tempo na liderança do que o rival Flamengo, o Botafogo está ali desde o início do campeonato, está biriscando, está sempre perto. Isso mostra para a gente que esse Botafogo não está para brincadeira, não, a gente vai mostrar aí. Quem liderou mais o Campeonato Brasileiro, quais foram os líderes do Campeonato Brasileiro e quem não foi está na briga, mas ainda não foi. A gente vai falar para você sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a moral diária que vocês dão aqui para o GG, somos mais de 106 na rota, falta pouquinho, falta muito pouquinho para os 107 mil, então eu penso a você, se inscreva aqui no canal, está assistindo, ah, não vou me inscrever não, porque ajude a mídia botafoguense, porque muitas notícias chegam a você por conta da mídia botafoguense, da maneira como a mídia botafoguense trabalha, de certa forma ajudando a pressionar o poder público, essa manifestação do Eduardo Paes é uma pressão que a gente faz diariamente pelo centro de treinamento, pelo terreno do centro de treinamento, o Eduardo Paes fez um pronunciamento, então assim, ajude a mídia botafoguense, porque aqui você vai ver o seu botafogo tratado da maneira como ele merece, com muito respeito, com dignidade e com o amor que o torcedor merece, está certo? Antes de falar dessa campanha do Botafogo de liderança, vamos trazer aqui a palavra do prefeito Eduardo Paes, agorinha, ele simplesmente falou uma tacada só, sobre o centro de treinamento, terreno de centro de treinamento, ele se manifestou dizendo que o Botafogo quer uma área gigantesca, absurda, que o município não tem, o município cedeu áreas para Flamengo, Fluminense e Vasco, inclusive ofereceu ao Botafogo, que na época não quis, não tinha um centavo para fazer nada, Flamengo, Vasco e Fluminense fizeram os seus centros de treinamento, o que o John Textor quer para Botafogo é algo que nenhum desses três clubes tem e exige um espaço gigante, e isso ele falou, para SAF não dá para dar, então o discurso mudou um pouquinho aqui, porque antes estava nesse imbróide, tem que passar do privado para o público e do público passar para o Botafogo, mas ele falou assim, teria que ser para o Botafogo, para o Botafogo social, porque o Botafogo social, assim como o Flamengo, assim como o Fluminense, é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação sem fins lucrativos, a SAF é uma empresa, e nesse sentido, está certo, prefeito, a SAF é uma empresa, o problema, é esse disse-me-disse, o problema é essa fofoca danada aí, que faz com que o torcedor tenha acreditado que bastava passar do privado para o público, que o público faria algo para doar ao Botafogo, então assim, por que é uma farra do boi para o Flamengo? Porque o Flamengo é uma associação sem fins lucrativos, então ele falou, para o Botafogo, a estrela solitária, qualquer terreno pode falar, esse não, porque esse que o John Textor quer, porque esse não é do poder público, esse ainda é, pertence ao poder privado, agora, ele começa, obviamente, a falar em dinheiro, né, bom, sou prefeito do Rio, tenho que defender o Rio, e para a SAF, obviamente, valores estariam envolvidos, a questão do estágio do Flamengo, ele não está dando para o Flamengo, ele está fazendo uma desapropriação, mas o Flamengo tem que pagar, e esse valor aí vai contestar, a Caixa vai entrar na justiça e tal, isso aí não interessa para a gente. Eu vou trazer um pedacinho da palavra do Eduardo Paes para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Estou colocando essas coisas pela rede porque tem uma curiosidade, eu fiz há três semanas atrás uma reunião com o presidente do Botafogo e com o executivo da SAF, o executivo lá do John, do Textor, né, e assim, eu fico vendo ele volta e meia dando notícias, né, depende daquilo, acho que ele especula muito, de novo, seja bem-vindo, senhor Dopec, só continue investindo no fogão, traga de viso para o Rio de Janeiro, e eu acho que a sua visão sobre a economia do futebol é importante, mas então, para que fique claro aqui a nossa posição sobre renovação do engenharão, já dada pela Prefeitura do Rio, sobre a possibilidade de a gente fazer o negócio da pista de atletismo, precisamos de uma solução do sério de barros, que não é da Prefeitura, estou até disposto a ajudar lá, é do governo do Estado, e sobre o seu treinamento, né, não faltam áreas na região das Vargens, da Barra, ali em Jacarepaguá, de áreas do município que a gente pode ceder, sim, de maneira não onerosa para o Botafogo agora, para o Botafogo, para a SAF, que tem interesse privado, que ganha dinheiro, o que é legítimo, não estou contestando isso, né, aí não dá, aí a gente tem que, aí a conversa é diferente, eu tenho aqui que defender o interesse público, e dá para eu ajudar o Flamengo com o seu estádio, dá para eu ajudar o Vaz com o seu estádio, estamos começando conversas com o Fluminense também, estamos ajudando a Portuguesa, estamos ajudando o Campo Grande, com o Ítalo Delcima, o futebol é muito importante para o Rio, mas a gente tem que olhar para esses caras. Valeu, gente, bom dia, esse sábado churroso no Rio de Janeiro, valeu. É isso, gente, então, centro de treinamento, o Botafogo quer uma área menor? Ele dá, para o Botafogo social, o Botafogo social pode, enfim, gerir e tal, e emprestar para a SAF. A SAF quer isso? Não, porque não tem jeitinho, né, a SAF não tem jeitinho. A SAF é da SAF, pronto, acabou. Até porque nesse centro de treinamento quer se criar uma área também para desenvolvimento para Lyon, para Crystal Palace, enquanto ele for acionista do Crystal Palace, é claro, né, mas especialmente essa conexão com o Lyon, não dá para ser num espacinho. Precisa ser num terreno que o John Textor já mapeou e que seria o maior centro de treinamento dos maiores da América Latina, o maior do Brasil disparado. Vamos ver no que isso vai dar. Sobre pista de atletismo ser retirada do Newton Santos, o Eduardo Paes também disse que é favorável, não tem nenhum problema quanto a isso, até cita o exemplo lá do Vasco, né, como o Vasco Caíno sabe que a pressão ali da torcida, né, junto ao estádio, ao jogo, né, coladinha ali, faz transformar-se num caldeirão, é que o Newton Santos não é caldeirão, muito por conta dessa pista olímpica. E a retirada da pista olímpica se deve, por conta de uma pressão da Federação de Atletismo, né, se deve à garantia de que se terá uma outra pista com qualidade para disputa de torneios, de competições. Aí você vai me perguntar, mas Guilherme, quantas competições foram disputadas no Newton Santos nos últimos 4, 5 anos? Nenhuma. Nenhuma. Mas o pleito é legítimo. Os atletas precisam de algum lugar para a prática do atletismo. Existe o Célio de Barros. O Célio de Barros, ele tem que estar em condições. Só que o Célio de Barros pertence ao Maracanã, e o Maracanã não é do município, aí não é gestão Eduardo Paes. O Maracanã pertence ao Estado. Portanto, gestão do governador do Rio de Janeiro. Aí a pressão tem que ser diferente. Aí a pressão tem que ser em cima do governador, que vai tentar reeleição. Então tem que estar ligado nessas coisas, né, tem que ter esse feeling político e politiqueiro para que o Botafogo saiba a quem pressionar. Porque garantindo estrutura e o cuidado do Célio de Barros, a pista do Nilton Santos fica, como diz o Eduardo Paes, com a história. Ah, Wilson Bolt e tal. Mas o Botafogo vai lá e faz a obra que quer fazer para transformar o Nilton Santos no seu caldeirão, do jeito que o Botafogo quer. Tá certo? Enfim, resumindo. Centro de treinamento, John Textor vai ter que desembolsar um valor. A não ser que faça alguma treta ali, algum acordo com o Botafogo social que eu não acho que vai acontecer porque ele não quer um terreno do tamanho do CT do Fluminense, os amantes do CT do Flamengo. O que o John Textor pensa tá muito lá na frente. Tá muito lá na frente. O que pode acontecer é, obviamente, esse valor descer um pouco. E aí o Estado, o município, entrar com interesse público para ajudar na negociação. porque do contrário, não tô vendo o Eduardo Paes inclinado aí a fazer muita coisa por esse terreno que o Botafogo quer, tá? Enfim, o recado tá dado, eu acho que pra bom entendedor essas palavras bastam. Pista de atletismo, a pressão tem que ser em cima do governador. O Botafogo tem que agora saber a quem pressionar, já que o Eduardo Paes disse que por ele pode tirar a pista de atletismo. Vamos falar de Botafogo. Galera, tá vendo na tela aí? Essas são as rodadas do Campeonato Brasileiro e os seus respectivos líderes. Você pode perceber que o Botafogo, com a liderança retomada na décima-sexta rodada, faltando três rodadas para o fim do turno, o Botafogo pode aí mais uma vez ser a melhor equipe do turno, o campeão do turno, no final das contas tem que ser campeão brasileiro. Mas é bom você, tá mostrando que não tá de brincadeira, não tá pra ser golfinho, tá ali pra brigar e brigar até o fim. A gente tem uma perspectiva de segunda janela que não teve em 2023. Dessa vez o Botafogo foi agressivo na segunda janela, ele pode ser ainda mais na próxima edição. Quero falar sobre Ierrimina, fiquei de falar na live e não falei, quero falar sobre Ierrimina aqui no Botafogo. E o Botafogo líder por três rodadas dessas dezesseis. O Flamengo foi o clube que mais liderou. Nove rodadas líder do Campeonato Brasileiro Flamengo. O Atlético Paranaense aparece aí também, figurando aí em duas rodadas, o Red Bull Bragantino em uma. Curiosidade é que o Palmeiras não figurou na liderança em nenhuma rodada. Tava quase, o Botafogo foi lá, venceu o Vitória, o Palmeiras saiu da liderança. O Bahia também não figurou, esteve ali co-líder, com o mesmo ponto do líder, que foi o Atlético Paranaense na quarta rodada, mas não figurou ainda na liderança do Brasileirão. Isso quer dizer alguma coisa? Alguma coisa sim. Alguma coisa sim. Os times que mais ficam na liderança do Campeonato Brasileiro são os times que vão brigar pelo título, isso é óbvio. Agora o Botafogo, ele não ficou três rodadas, tipo, terceira, quarta e quinta. Porque isso aconteceu, por exemplo, em 2005. O Botafogo foi líder do Campeonato Brasileiro durante boa parte, no início. Isso aconteceu em 2007. O Botafogo foi líder durante uma parte, depois perdeu, nunca mais retomou. O Botafogo foi líder na terceira rodada do Campeonato, na quarta, perdão, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança, retomou lá no meio do Campeonato. Perdeu para o Flamengo a liderança, retoma agora na décima sexta rodada com dois jogos, em seguida, no Newton Santos. Claro, contra Palmeiras e contra Inter, mas joga em casa. Joga em casa. Então, assim, o que a gente percebe é um equilíbrio muito grande no Campeonato Brasileiro, apesar de o Flamengo ter ficado nove rodadas na liderança e o Botafogo só três, a diferença nunca foi maior do que três pontos. Ao contrário do ano passado, em que havia um pseudo desequilíbrio, o Campeonato Brasileiro de 2024 é marcado pelo equilíbrio total. Somente o Flamengo em uma dessas rodadas aí colocou três pontos a mais, foi o máximo, três pontos a mais do que o vice-líder. Somente, somente, em uma rodada apenas. Durante as dezesseis rodadas apenas em uma, a diferença foi de três pontos. De resto, dois, um, mesmo ponto, como é o caso aí de Botafogo Palmeiras nessa décima sexta rodada. Então a gente percebe que o Botafogo não está ali por acaso. Ele está ali por quê? Tem elenco para isso, tem casca para isso, tem jogador cascudo para isso, para aguentar esse tranco. Coisa que no ano passado não tínhamos jogador para aguentar esse tranco. Se tinha, era um, dois, três, porque o resto sentiu a pressão. Agora a gente está trazendo jogadores que já conhecem essa pressão de ser campeão, de brigar lá em cima. E é isso que faz com que o Botafogo realmente não seja um líder por acaso. A gente percebe a regularidade na briga lá em cima. O Botafogo em nenhum momento descolou do G4. Nenhum momento. Essa regularidade na briga lá em cima é o que faz com que faltando quatro rodadas para terminar o campeonato, a equipe possa saber estou brigando por título, tenho chance, já garantir libertadores. É isso. E esse ano o Botafogo traz uma perspectiva muito melhor do que no ano passado. Se vai ser campeão, se vai estar na fase de grupos da Libertadores, não podemos afirmar nada. O que a gente pode afirmar é que, ao que parece, o Departamento de Futebol dessa vez acertou e muito, porque esse time está cascudo e quer brigar lá em cima. Eu fico por aqui. Beijo grande para vocês. Saudações, ao Vilegras. Fui.